E aí galera, beleza? O Fallout New Vegas é aqui pra vocês E hoje eu vou estar com um vídeo pra mostrar pra vocês Como pegar armadura única no Fallout New Vegas Expansão All World Blues A armadura que eu ensinei pra vocês a pegarem É a Stealth Suit MK2 Que é uma armadura que dá bastante stealth, como já diz o próprio nome, pro seu personagem Pra você poder pegar ela, você vai ter que vir neste local aqui X13 Research Facility Que fica bem à esquerda do The Sync Balcony, que é onde você começa o jogo Então vocês podem ver que é aqui Essa armadura aqui, ela tá relacionada à Quest Essa aqui, né? Isso, essa aqui X13 Attack of the Infiltrator Vocês podem ver aqui que a primeira coisa que eu tinha que fazer era vir aqui pra X13 Research Facility, que é essa coisa aqui que eu já entrei uma vez E a Quest se baseia pra pegar a luva, a bota e etc. E é o que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje E vou ensinar vocês a darem upgrades nela também Que tem uns testes pra você fazendo upgrades, então eu vou ensinar vocês a fazê-los também Então você entrou aqui, você vem aqui pra pegar as luvas Pegou as luvas, ok Ele vai mandar você pegar as botas Você vem, pega as botas Ele vai pedir pra você pegar a Plate Você pega a Plate Pega isso aqui também Aí, ó, pronto X13 Parental Stealth Consult Complete Fala que você ganhou a roupa Aqui, fala que você pode Você pode, como fala? Dar upgrade nela Fazendo os testes que eu vou fazer logo, logo E que ela tem reserva pra MadX e Steam Packs Tá? Vocês quiserem, pegam isso aqui, né Tá aqui atrás Eu sou Overcomed Eu vou jogar alguns itens fora Mais precisamente Vou jogar 6 fora Pronto Ah, deixa eu pôr ela aqui pra mostrar pra vocês Aqui A armadura fala Ela tem um WG de 25 E tem um DT de 14, tá A armadura mais forte do jogo Sem expansões é DT de 28 Que é a que eu tenho aqui Vocês podem ver que é Remnant Power Armor Ahn Isso aqui vai dar um sneak bem grande Depois que a gente acabar o teste Então eu vou mostrar pra vocês aqui Vocês entram aqui Aqui tá a porta fechada Você clica aqui no terminal Abre a porta E entra A roupa fala muito A roupa fala muito Sério Ela fala toda hora Você leva a tira Ela fala Então fala tudo ao mesmo tempo No começo é legalzinho Só que depois começa a encher um pouco o saco Então Sei lá, né Vamos dizer que no começo é legal Mas depois não é tão legal Uma coisa importante Você vai precisar de 50 de lockpick Para poder fazer isso No mínimo de 50 lockpick Para poder fazer Essa parte a partir de agora Que é dar upgrade na roupa Então se eu não tiver Tenta avançar nos níveis Para colocar em 50 Pelo menos o lockpick A gente vem aqui Ativo o terminal Test Selection Begin Basic Infiltration Test São 4 testes Eu primeiro esse Depois tem mais 3 E a gente começa ele Aqui a única coisa que tem Que são alguns robôs Que eu não posso deixar eles me verem Tá Vocês podem ver Que por isso que eu preciso De um lockpick De pelo menos 50, né E eu vou dar Force Lock Conseguir Era 60% E eu não posso deixar os robôs Me verem de jeito nenhum Ali aquele robô ali Vamos para ele passar Subir para aquela porta Aqui E aqui Test Data Processed For more updated To version 1.1 Boot tamping sensors online Pronto Vocês podem ver Que eu ganhei mais 10 de Sneak E agora vai aparecer Alguns escorpiões Robóticos Aqui Para a gente ter que matar eles Nada demais O Karen Acho que vai fazer alguma coisa Vamos esperar ele acabar de falar A gente vai mudando Pronto Pronto Tem outro aqui Se não me engano Mais dois Na realidade Ai Tem um escorpião ali em cima Pronto 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 O Steam Pack Tá Bom Fez isso Voltou para o local Aqui Entra aqui de novo Seleciona o teste E aqui Begin Advanced Infiltration Test Blá 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 Agora Eles vão colocar Lasers Tá Vocês podem ver ali Uns lasers E Não é demais Mesma coisa D e F De novo ali Para conseguir fazer o negócio Uou Espero que o escorpião não me veja Senão vai estragar tudo Aqui É só a gente fazer isso aqui Pronto E aqui Isso Você pode ver Eu ganhei mais um daquilo Um Peer Que é Sei lá Não lembro o que é Peer Mas a gente ganha E agora é só voltar pra lá Deixa só eu matar esse bicho aqui Sneaking done I'm done That's all Sneaking done Fighting now Sessation of hostilities Complete Pronto Novamente Terceiro teste Expert Infiltration Test Que é o teste de deficiência Expert Infiltration Test Se você pensou que os lasers Estavam mal Espera até ver as minas proximidades Agora Como eu já disse Proximity Mines Tem uma mina atrás do sofá Ali Vocês podem ver Ela ali Só não pode Se eu não chegar muito perto Aqui A gente não vai ter que passar Três do sofá mesmo Aqui Dei F de novo Consegui abrir I bet No one Has ever been As unnoticed As me Vai Tá Dio Dei F de novo Aqui Não tem nenhuma Tá Pega aqui O Expert Document Ganhei Mais um De agilidade Com a roupa E agora Finalmente O último teste Com ela Que é o Begin Robot Compliance Test Esse aqui Essa roupa aqui Vai fazer Basicamente Agora você consegue Desabilitar os robôs Chegando Por trás deles Então é É bem útil Deixa eu ver Por isso Afinal No Old World Blues Aqui Só tem robô Não Vamos 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 Minha ali Caralho Merda Merda Deixa eu ver Vamos No outro Deixa eu ver Deixa eu ver Depois Merda Quase que Explodiu a mina E aquela mina Eu não sei onde está Pronto Pronto Aqui a gente Completou a Project X13 Quest Que é uma Quest que a gente Já ganhou Para negócio Eu ganhei Sneak Speed E também vou ganhar Esse Reward Safe Aqui está Nossa Stealth Suit Se a gente Dá uma olhada Ela tem Mais 20% De Sneak Speed Per Mais 1 Avrilite Mais 1 Sneak Mais 25 Então Ela é bem boa Essa roupa Aqui a gente Pode ver A gente tem O Chinese Army Spec Ops Training Manual Isso aqui São umas revistinhas A grande maioria Desse copo São as revistas Que estão aqui Aqui pesa duas Cada uma Essa daqui Da Sneak By 3 Cada uma Que você consome Essa aqui Da Repair Mais 10 Locksmith Mais 10 Lockpick Science Mais 10 E são Acho que Essas são As temporárias Mas Eu não preciso Delas Então Mas acho Bem legal Essa roupa Aqui Então Ela não tem Helmet Não tem Nenhum tipo De helmet E É isso Tá Então espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Qualquer dúvida Qualquer dúvida Mesmo Se vocês tiverem De como pegar Essa roupa Do que for De algum Progresso Que vocês tenham Tendo a pegar Aqui Vocês podem Me avisar Que eu vou tentar Resolvê-la Para vocês Ok Obrigado Por ter assistido Se inscrevam Gostem do vídeo Favoritem Se vocês puderem Que aí me ajuda Pra caramba E até a próxima Valeu Bom galera Depois de Testar um pouco Essa roupa Eu descobri Que ela É na realidade Uma porcaria De roupa Que eu não recomendo Vocês usarem Por quê? Porque Essa roupa Ela fica aplicando Uma droga Que chama Medex Que vocês podem ver Vocês provavelmente Tem aí Na barrinha de age Vocês provavelmente Tem ela Essa droga Essa droga Chamada Medex Ela é Se você utilizar Muito Ela vicia Você E você Só pode Se desviciar Dela Se você for Num médico Então Como essa roupa Fica te aplicando Medex Sem parar Algumas Chega um ponto Em que você Fica viciado Nesse Medex E Isso é bem ruim Então O que eu recomendo Vocês a fazerem É não utilizar Essa roupa Além dela utilizar Tipo Todos os seus Steam Packs O que não é tão ruim Assim Porque ela te cura Automaticamente Ela coloca Aqueles Medex Em você Sem parar Sem parar Sem parar Até o ponto Que você fica viciado No Medex E se ferra Então Minha recomendação De vocês não usarem Se vocês quiserem Usar de vez em quando É divertido até usar Mas recomendação Minha É não usar Obrigado por ter assistido Novamente E até a próxima Valeu